E vamos agora comigo caminhar um pouco pelas ruas de Parintins, no estado do Amazonas. Isso aqui que vocês estão vendo é a orla do bairro do Paulo Correia, na cidade de Parintins, aqui no estado do Amazonas. Essa ponte onde eu estou caminhando agora, ela é uma ponte onde ela faz a ligação entre duas partes aqui da cidade de Parintins. A cidade de Parintins, ela é uma ilha. Na verdade, ela é composta por mais de uma ilha. Essa parte aqui eu vou ver se eu acho um mapa para colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. Dá uma olhada de cima. Essa aqui é uma ponte que ela liga duas partes da cidade. Aqui embaixo tem um rio que ele corta a cidade no meio. E essa ponte, ela foi construída para conectar essas duas partes da cidade. Essa parte da cidade que vocês estão vendo agora e essa outra parte da cidade que vocês estão vendo agora. Essas duas partes, elas são conectadas apenas por três pontos aqui na cidade. Que é essa ponte aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela é conectada também pela Paraíba, que é uma avenida. E mais uma outra rua. Vou colocar aqui, tentar achar uma imagem aqui no mapa de satélite da cidade para mostrar para vocês como é que acontece isso. Mas é basicamente isso que acontece aqui na cidade. Vamos agora continuar caminhando aqui. Mostrar mais algumas imagens para vocês aqui. Vamos olhar as ruas aqui de Parintins. Eu estou descendo a ponte agora nesse exato momento, indo em direção ao centro da cidade. Eu não vou caminhar até o centro, mas indo nessa direção aqui, a gente está indo em direção ao centro. A gente está saindo dos bairros e indo para a parte mais central da cidade. A gente está indo em direção ao centro da cidade. Agora é meio-dia aqui na cidade. É um horário bem quente, o sol muito forte. E como vocês podem ver, a gente acabou de atravessar aqui a ponte que conecta essas duas partes da cidade aqui em Parintins. E como vocês podem ver, a gente está indo em direção ao centro da cidade. E como vocês podem ver, a gente está indo em direção ao centro da cidade. Esse aqui é o triciclo. É um meio de transporte bem comum aqui na cidade. Ali tem outro passando. Esse é um meio de transporte bem comum. Aqui na cidade também é um transporte turístico. Pessoas que vêm de fora da cidade, de outros lugares, eles aproveitam para passear. Porque ele é um meio de transporte. E cabem duas pessoas, uma sentada do lado da outra. E ele é um transporte também que anda lentamente. Então a pessoa consegue apreciar e conhecer a cidade aos poucos, bem devagarzinho. É um transporte que ele não tem motor. Não é motorizada. É um transporte à propulsão humana. Onde o tricicleiro vai pedalando e a pessoa vai conhecendo a cidade. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. A ponte, nesse exato momento, ela ficou para trás. Essa foi a ponte que a gente acabou de atravessar aqui. A gente estava do lado de lá. A gente veio para esse lado aqui da cidade. Que é a área mais central da cidade. Para o lado de lá é para onde ficam os bairros de Parintins. Agora bora continuar caminhando aqui. A gente estava pesada. E aí A gente vai te ver se eu estou querendo. A gente vai te ver se eu estou querendo. Obrigado. 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 Aqui a gente está no bairro Emílio Moreira, isso aqui é um templo católico, aqui no bairro do Emílio Moreira, na cidade de Parintins. Obrigado. 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 E esse aqui atrás de mim é um ginásio onde acontecem competições de futsal e vôlei aqui na cidade de Parintins. Pois é pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, nessa breve caminhada que eu fiz com vocês, espero poder trazer mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer conhecer um pouco mais da cidade de Parintins, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.